canal Outra Liga que já falou com o atleta do B71 Sandur, das Ilhas Farmo tem o prazer de falar que mais um atleta do time eu já primeiro, bom, seja bem-vindo Henrique, eu já te pergunto, você já conhecia o Romulo? já passou duas vezes aqui por sinal é, o Romulo passou duas vezes por aí, cara, na verdade é assim eu conheci o Romulo no início dessa temporada, ou seja é uma pessoa que eu fiz uma amizade antes de chegar ao clube fui conhecendo, tive a oportunidade e assim, também através do seu canal, ou seja a gente tem uma amizade e vai conversando ali no dia a dia, hoje pelas redes sociais a gente consegue ver a rotina da pessoa então, é mais um que tá na luta também, tá hoje estamos no B71 e estamos jogando junto e pude conhecer mais dele, mas no início é aquilo, a gente sempre tem a oportunidade de conhecer mais as pessoas durante a entrevista, quando estão conversando com você batendo um papo, e mostra o lado da pessoa a história da pessoa, que é uma coisa que eu acho que tem que ser valorizada, né? então, assim foi uma amizade que fui construindo e do início dessa temporada pra cá, basicamente, antes de ter a oportunidade de ter jogado juntos É, porque você não chega no começo da temporada, certo? Não, eu no início da temporada tava na Finlândia, tava no Kayane Haka, que é a equipe que eu tava na temporada passada também, e surgiu a oportunidade de ir pro B71 e correu bem correu bem, tive a oportunidade de ir pra lá Ilhas Faroes um novo país, uma liga interessante gostei muito, né? e assim, também de conhecer o Romulo como brasileiro, mas uma pessoa que tá aí na luta, foi bem bacana Tenho a sensação de que o jogo é muito diferente de um país pro outro, não? Intenso os nórdicos, de maneira geral são muito fortes são muito físicos inclusive, na Finlândia a gente comentava muito dessa parte atlética deles, não é? Mesmo com o treinador quem me leva pra Finlândia também é um treinador português depois a gente vai falando mais sobre isso mas, é são muito fortes de maneira geral intensos o jogo, nas Ilhas Faroes eu senti que era um jogo de muita transição até pelas condições climáticas também é então, assim muito vento muita chuva o jogo rápido o gramado sintético, não é? e o que eu senti, por exemplo por ser uma segunda liga muitos jogadores inclusive algumas equipes são equipes B das equipas da primeira então estão as vezes ali sempre treinando com jogadores de primeira liga e tudo e disputando inclusive as competições europeias então eu sinto que o jogador tem um querer tem ele sente que ele pode chegar num patamar melhor num patamar mais profissional entendeu? eu vejo por esse lado enquanto na Finlândia apesar de serem bem atléticos e bem profissionais nesse sentido eu sinto que talvez eles fazem ainda um pouco mais por hobby ou seja fazem porque gostam claro que depois estão ali ninguém ninguém tá pra brincar todo mundo quer vencer mas eu sinto que é mais um pouco disso é mais assim por gostar do futebol e por estar competindo entendeu? enquanto nas Ilhas talvez eu já via igual como eu tava dizendo jogadores são jovens então em sua maioria eles veem como um objetivo como carreira como vida é não tem como nas Ilhas Faro todo mundo se conhece ou já se viu porque é um país minúsculo são várias ilhas mas se o cara joga a vida inteira lá com certeza já jogou contra o outro em algum momento da vida ou junto sim são 50 mil pessoas né divididas em 18 ilhas maiores e assim é engraçado nesse sentido porque as pessoas se conhecem e por exemplo não sei se você sabe tem essa noção tão clara mas eles inclusive as mulheres jogam futebol e assim tem o old woman então é as mulheres a nível de mais velho jogando futebol depois tem as equipes masters depois eles fazem quatro divisões então com equipas A, B, C e os jogadores apesar de jogarem por exemplo na primeira ou na segunda eles voltam depois tem jogadores que jogam no sub-21 porque pronto também tem a população que é muito jovem então além deles jogarem nas primeiras equipes eles conseguem descer e jogar em sub-21 então assim é muito jogo é muita competição é muita oportunidade e o pessoal joga quem não é pouca gente que não joga inclusive até o pessoal que trabalha nos navios e tudo quando tem três meses em casa querem estar em uma competição querem estar em alguma equipe entendeu é o Romulo dizia é impressionante lá era o país do futebol porque pensa 50 mil deve ser uns 30 mil homens acho que tem mais homens que mulheres daí você pega uma idade ativa cara todo mundo tem que saber jogar o cara nasce se não saber jogar é uma tristeza para o país ferrou porque sim são coletivos e é assim na verdade é um país pequeno então a gente pode falar isso que é um país do futebol pela proporção de pessoas inclusive eu acredito que é é um dos países com maior quantidade populacional de pessoas que praticam futebol então de toda a parcela da população muita gente joga futebol igual a gente falou inclusive as crianças eles começam muito novo a praticar e e assim o pessoal ama futebol são apaixonados com futebol tem uma referência inglesa muito forte então muitos jogadores eles torcem para as equipes inglesas né e e aquilo ou seja os avôs jogaram os pais jogaram muitos pais ainda jogam enquanto os filhos estão aí então eles têm assim o futebol acredito que como o primeiro esporte nesse sentido de paixão claro que depois eles são bons em esportes mas a nível aquático acho que tem alguma coisa a nível de barco alguma coisa assim são bons de handball são bons de vôlei até é impressionante cara esses caras e uma coisa que eu sinto agora também é claro eu cheguei na metade da temporada e a gente falava disso o Romulo chegando no início da temporada eu chego a meio e eu senti que principalmente agora por exemplo no inverno eles fazem as competições de quadra então não tem como praticar e mesmo por exemplo lá no nosso clube agora tinha o futsal para os mais jovens depois tinha handball vôleibol na verdade o handball não tenho certeza de ser assim tão forte ainda mas eu sinto que já tem inclusive mais brasileiros chegando no país mais mulheres para chegar para jogar então assim handball? sim opa tinha até conheci conheci que é mais fácil como você falou todo mundo acaba se conhecendo ali então uma brasileira que chegou para jogar handball muita gente que chegou para jogar futebol a nível feminino então inclusive hoje acredito que tem eu e o Romulo não sei assim ativamente jogando se tem mais um ou outro mas mulheres tinha aí pelo menos cinco ou seis jogando na primeira divisão e é um país que é o que a gente fala as pessoas não conhecem mas são muito voltados para o esporte nesse sentido é uma vida mais tradicional diferente e acaba sendo mais saudável todo mundo joga ao lazer da galera e já entrevistei três brasileiras quando chegaram no mesmo time uma está em Hong Kong agora as outras duas seguem na na Seja Sparrow uma trajetória um pouco diferente para o mineiro aí no interior como é que as coisas acontecem porque a sua terra é maior do que as Ilhas Falas cara eu sou de uma cidade chamada Janaúba norte de Minas mesmo norte de Minas tanto que quando eu chego em São Paulo no interior de São Paulo na minha primeira federação para jogar sub-15 o meu apelido na federação era Baiano por conta do sotaque então molecado o pessoal começou Baiano Baiano e pegou e ficou e assim sou de uma cidade que hoje tem 80 mil habitantes duas Ilhas Faro quase claro que depois é assim a gente também tem uma noção de que é pequeno pela população e tudo mas quando eu vivi no país o que eu senti é que por exemplo imagina a gente estava numa ilha de duas mil pessoas mas da minha cidade para a cidade do Rômulo inclusive era cerca de 10 12 quilômetros ou seja você tem que percorrer grandes distâncias mesmo que a gente estava só em uma ilha entendeu e depois entra aquilo da densidade populacional muita montanha então é grande nesse sentido claro que também não podemos generalizar e temos que ter noção que estamos falando de um país com 50 mil pessoas mas é bacana sim e diferente a nível cultural é diferente já é um país mais frio falando assim sou mineiro que é muito quente e eu nesse período que eu estive lá fora senti a diferença nas ilhas agora as condições climáticas são bem complicadas a nível de vento e chuva mas fazendo o que a gente gosta eu acho que é importante vale a pena agora você cresce em Janaúba mesmo joga bola em Janaúba porque eu sempre tenho curiosidade algumas regiões do país que eu acho que são pouco abastecidas de clubes não sei se é o teu caso sim então vamos lá eu começo no FC 15 de março que é uma escolinha um projeto em Janaúba e é como você falou no norte de Minas é muito complicado para quem sonha em ser jogador de futebol porque daqui para Belo Horizonte que é a capital 600 quilômetros ou é complicado entendeu a nível de o campeonato mineiro a nível de federação sub 15 sub 17 hoje acredito que tem em Montes Claros mas ainda assim 150 quilômetros de Janaúba muito difícil o acesso é muito complicado entendeu e nisso apesar de tudo o 15 de março é uma escolinha que formou muito pelo período pela localização geográfica e a gente tem aí por exemplo hoje o Valterson que é um dos meus amigos que saiu do 15 de março e teve na Coreia tá na Coreia hoje jogou em Portugal depois temos aí outros jogadores Matheus Santos Matheus Criciúma saiu de uma cidade vizinha ou seja apesar de tudo a escolinha era uma referência jogadores de outras cidades da região vinham por ali porque viam uma oportunidade entendeu entre outros Adson que teve no Atlético Mineiro chegou a treinar com a seleção brasileira em 2016 então era uma das promessas do Atlético subiu pra treinar com a seleção e tive ali e começar a fazer a minha formação com isso na minha cabeça eu já tinha a noção que pra viver do futebol seria complicado eu começar por Janaúba ou seja fazer 15, 16 anos sem disputar competições e começar a amadurecer a ideia de ir pra São Paulo então muito jovem eu começo a olhar com eu preciso sair daqui pra tentar ir pra uma cidade no interior de São Paulo pra tentar ir pra capital porque a visibilidade é mais fácil a competitividade é muito maior você sabe qualquer cidade do interior de São Paulo disputa a federação sub-11 sub-13 entendeu e começamos por aí mas daí você vem pro interior daqui exatamente é sim aí nisso eu quando tava na época do 15 de março até tinha algumas peneiras ia olheiros aquela coisa ah olheiro do cruzeiro olheiro do Atlético Mineiro olheiro de alguns tiros do interior de São Paulo mas muito novo 12 pra 13 anos não tem nem como alojar e a gente sabe a dificuldade que era é nesse momento eu começo a vir pra São Paulo venho venho pra um projeto do Santos no interior de Campinas nave 3 faço algumas peneiras no Corinthians portuguesa e assim mas amadurecendo essa ideia de São Paulo e nesse período quando a gente tá aí com 14 pra 15 anos 2014 minha avó do norte de Minas como eu ela vai pra Ribeirão Preto pra casa de uma tia minha pra fazer tratamento e tudo e muito apegada a minha avó e ela conversando com ela ela falou olha vem pra cá fica na casa da sua tia a gente fica perto e até ajuda né tratamento isso como sempre tive perto dela então aqui acabava cuidando nesse sentido então assim vi como oportunidade fui pra Ribeirão Preto e chego em Ribeirão Preto procuro procuro uma escolinha começo a conversar com eles já era meu ano sub-15 em 2014 e me indicam e falam pra ir pro Sertãozinho e é onde eu chego no Sertãozinho e consigo jogar meu primeiro campeonato paulista sub-15 né pô legal eu tô pra falar com o treinador do Sertãozinho atualmente é? sério? é tô pra falar com Paulinho McLaren já há um tempo já e tive tanto que eu até tive em Ribeirão Preto tava em Ribeirão Preto em viagem a gente tava falando aqui um pouquinho em off e tive lá perto e assim chego no Sertãozinho é primeira experiência e é aquilo que eu falo então sou um menino vindo de Minas é em busca de um sonho começo a tentar ver o futebol como minha vida mas a gente sabe que não é fácil ainda mais em clube do interior em sub-15 e e depois tenho a sequência consigo federar mas já havia jogadores por exemplo que haviam jogado sub-11 sub-13 em Monte Azul nos times da região Araraquara mesmo em Ribeirão Preto então assim foi bom porque eu pude amadurecer com jogadores que apesar de muitos jovens conseguiam já ter uma competitividade muito grande entendeu faço esse ano no sub-15 e no meu primeiro ano sub-17 tenho a oportunidade para o comercial de Ribeirão Preto com o Glauco e o Glauco ele estava no Batatais no ano anterior e a gente jogou contra e tudo e depois também fiz algumas amizades lá no início de 2015 tenho a oportunidade de jogar em Mineiros do Tietê um campeonato com o Glauco e a gente é campeão e depois vou para o comercial no sub-17 no primeiro ano estou no comercial faço uma temporada boa de novo a nível de aprendizado no ano ruim do sub-17 e depois inclusive nesse ano a gente estava conversando também jogamos pronto passamos de fase jogamos contra o Corinthians e um Corinthians que nesse ano depois ganharam o Mundial sub-17 contra Pedrinho Carlos Augusto está na seleção agora contra muita gente boa o Moreste que você entrevistou esses dias atrás e assim são experiências apesar de não ter estado no time grande oportunidade de jogar contra eles e a gente sabe a diferença que tem a nível mesmo de estrutura de um time do interior para um desses times é muito grande e foram experiências muito positivas e depois disso em que momento você sai do país já é perto disso ou não tem nada a ver aí estamos no meu sub-17 depois disso para resumir um pouquinho eu vou para o Itumbiara faço meu sub-20 lá ou seja vou para Goiás no Itumbiara também começa a ter ali contatos com profissionais e então fazia pré-temporada com eles fiz o início de uma pré-temporada com o Júnior Baiano que entrou como treinador de Itumbiara e tudo e depois disso tive a oportunidade de ir para Portugal vou para Portugal em 2019 antes da pandemia e aí é quando eu saio do país chego em Portugal através de uma pessoa que queria me ajudar tinha boas intenções mas que quando eu chego lá as condições eram diferentes daquilo que a gente previa ou havia combinado então assim vem para cá vamos te dar vai ficar aqui em casa vou te receber bem vamos te dar oportunidade de treinar em outras equipes e se mostrar e a verdade é que quando eu chego lá não correu tão bem as coisas então é aquilo eu tento ver o lado bom das coisas cheguei em Portugal a pessoa teve intenção em me ajudar não conseguiu infelizmente mas já estava ali não ia perder a oportunidade não ia voltar para casa e basicamente eu comecei a procurar clubes em Portugal é claro que já em uma divisão menor em que lugar de Portugal? eu chego em Aveiro uma cidade no interior de Aveiro Oliveira de Azeméis e nisso assim no Brasil seria meu último ano sub-20 em Portugal já é primeiro ano de sênior porque ele joga até sub-19 basicamente e chego em Portugal e vou treinar no Anadia que é um clube que na altura treinava disputava o campeonato de Portugal no ano anterior eles ficaram perto do acesso aos playoffs então assim foi era uma equipe estruturada uma equipe muito positiva e foi um momento muito bom para mim porque eu cheguei em Portugal e já naquele momento treinando no Anadia por exemplo encontro o Kaká que foi um dos zagueiros que jogou aí no Herta Berlim jogou no Braga Tondela a Poel do Chipre ou seja um cara que conquistou muita coisa no futebol jogou Champions League jogou contra o Real Madrid jogou contra o Barcelona contra o PSG então assim uma pessoa que estava jogando campeonato de Portugal mas viveu no topo e então assim nessa minha primeira experiência em Portugal fez eu sentir que opa pronto acho que fez a escolha certa arrisquei vir para um lugar que tem uma visibilidade boa infelizmente para jogar campeonato de Portugal e isso é uma coisa que eu só descobri chegando lá tem a transferência do Brasil para Portugal mas que e isso é o processo é o regulamento deles é mais alto consoante a divisão ou seja a primeira liga é um valor segunda liga é outro terceira liga campeonato de Portugal é outro a nível distrital já é muito mais acessível então os clubes por vezes não querem pagar não querem investir um valor o que se eu trazer para o meu caso falaram que não tinham condições mas é um risco ou seja um atleta de 20 anos que querendo ou não não tinha jogado como profissional no Brasil e para fazer uma transferência desse para outro país meia temporada porque eu chego em novembro isso era para a temporada de dezembro que acabava em maio os custos altos então assim é muito também através de não ter aquela pessoa certa para talvez conversar indicar procurar uma solução e ajudar infelizmente não deu certo e é nesse momento que eu começo a procurar outras equipes e se eu estou numa equipe de campeonato de Portugal para procurar outra equipe automaticamente não tem como procurar acima é dali para o nível inferior até pronto pela visibilidade pela aceitação e tudo e eu chego e nesse momento procuro uma outra equipe já mais próximo de casa porque apesar de estar treinando a Nadia eu também estava em uma cidade Oliveira de Azeméis que era meio contramão para chegar entendeu e procuro o Bustelo que é uma equipe que me abre as portas o Miguel Oliveira treinador me recebe muito bem o pessoal me recebe muito bem é o Zucca brasileiro chegando com sonho então receberam muito bem também assim já atletas apesar de ser um nível de distrital é um pro nacional uma equipe que na época anterior tinha ficado em segundo lugar e tinha que disputar a taça de Portugal então assim com uma certa estrutura entendeu com alguns jogadores que já tinham passado pelas seleções de base que tinham jogado com grandes nomes o Nelson que eram os capitães do time jogou com o Cristiano Ronaldo na época da 2002 acho que não sei se seleção sub-20 alguma coisa nesse sentido jogou no Boa Vista então assim boas referências e infelizmente quando a gente tenta me inscrever com o Bustelo a nível de documentação eles mudam o regulamento por conta da pandemia então em 2020 as coisas param eu não consigo ser inscrito e aí é um momento mais crítico da minha carreira porque estava em Portugal sozinho pandemia e sem conseguir jogar depois também claro os campeonatos pararam então a minha inscrição não teria sido muito válida nesse momento mas foi um momento muito complicado e acho que foi para todo mundo de maneira geral a pandemia atrapalhou muito e até hoje a gente infelizmente ainda tem ainda sofre com as consequências e com o que aconteceu durante a pandemia e eu em Portugal estive ali e nesse momento ou eu volto para o Brasil para a minha família e desisto do meu sonho porque já estava com 21 anos ou eu ficava em Portugal e aguentava a pandemia e foi a escolha que eu fiz comecei a trabalhar porque eu precisava comer não estava conseguindo jogar então assim procurei um trabalho encontrei pessoas muito boas que me ajudaram e que me apoiaram e também nesse momento pós pandemia conheço o Luiz Sigueiredo que é o treinador que é o que eu falo se eu tiver chegado em Portugal e jogado talvez eu não teria conhecido ele não dá para imaginar não dá para viver de cis mas que estava em uma divisão inferior ou seja quando eu chego eu chego para o campeonato de Portugal eu conheci um treinador em uma divisão inferior que tinha muito potencial que já tinha trabalhado em bons clubes mas como diretor na área como nas categorias de base e ele tem uma proposta vai para a Finlândia e depois é o treinador que no ano seguinte me leva para a Finlândia e eu tenho oportunidade é assim que você vai parar na Finlândia então ou seja uma pessoa que eu conheci num ambiente que eu não planejava porque é aquilo que eu falo são muitas divisões e a gente tem que respeitar o jogador de toda divisão o treinador e principalmente em Portugal em todos os níveis tem muita qualidade tem muita inteligência tática uma coisa que eu evoluí muito em Portugal tanto que hoje os melhores treinadores do mundo são portugueses e assim foi um momento que igual eu estava falando de muito discernimento muita dificuldade mas que me trouxe pessoas muito boas e essa foi uma das pessoas que conheceu viu a minha história viu a minha persistência e depois quando ele vai para a Finlândia tem a oportunidade de me levar enquadrava no perfil de atleta que ele procurava e me deu essa oportunidade então aí é quando eu dou o salto para a Kakone que é a terceira divisão da Finlândia e aí já de novo com a oportunidade de viver do futebol de trabalhar com o que eu realmente amava e com uma estrutura completamente diferente não tem nem como dizer não sei se já você falou que já falou com o atleta do jazz o Lyon a Finlândia Lyon Firmino Dantas você é matador o craque é uma das estrelas de Kakone lá apesar de não ter jogado com ele não conhecer pessoalmente mas a gente acompanhava porque era outro grupo então está toda temporada como artilheiro e assim na Finlândia eles têm uma estrutura que é incrível então no clube que a gente estava e foi dos motivos que eu aceitei a oferta tínhamos acesso à academia de muita qualidade tínhamos acesso a um clube então assim eles davam para a gente imagina chega num clube você tem uma piscina de gelo para fazer recovery tem uma piscina quente para relaxar tem hidroginástica hidromassagem piscina olímpica sauna então assim acho que não é todo clube não que tem tudo isso não será? muito mais acessível imagina nós estamos falando de uma equipe da terceira divisão no interior na região central do país já afastada de Helsinki entendeu? mas assim uma estrutura incrível e depois aquilo mesmo para campo a gente tinha o Palo Ali que é um campo coberto então para o inverno muitos dos clubes na Finlândia tem isso que é com a neve não tem como a pré-temporada do pessoal é muito fria então assim tem um campo coberto conseguimos estar treinando depois tinha um estádio muito bom então para mim muito positivo a oportunidade de ir para a Finlândia e sou muito grato ao Luiz que hoje é um amigo não só um treinador mas uma pessoa que eu respeito muito e que está construindo uma história bacana também aí no futebol é porque não só no mundo da bola em vários mundos o network o contato ajuda muito e você chegou sem nenhum então é tipo até que foi rápido nesse caso porque o canal surge quase três anos atrás no meio da pandemia e certeza que um monte de gente parou de jogar porque não sabia o que ia ser do mundo o que ia ser da vida com certeza muito cara que eu entrevistei até no começo que era campeonato de Portugal até relatava o mesmo problema de questão de inscrição que ninguém explica isso no Brasil até porque se bobear desestimula a pessoa porque tem um custo é em euro não é barato tem esse tipo de problema até parei porque toda hora era o mesmo assunto todo mundo falava desse problema e que não fala em nenhum lugar porque não é positivo para levar um cara para lá você já leva só com esperança já não tem muita grana vai lá e ainda tem que pagar transferência é complicado para caramba sim é assim mas muita gente fica muito tempo em Portugal e assim o que eu uso de gente que teve muito sucesso em Portugal é que existe um tempo se não consegue dar aquela vingada tem que arriscar em outro lugar você por um acaso da vida acabou indo para eles em outro lugar sim é como eu falo é complicado a gente não sabe o que se passa na cabeça dos atletas então assim tem sempre um fator extra campo que influencia muito e mesmo igual a gente comenta hoje tem sido muito recorrente a nível de saúde mental não é fácil para o atleta nesse sentido às vezes passa por dificuldade muita gente o que eu vejo muito por exemplo no Brasil um jogador começou nas categorias de base em um clube grande estrutura São Paulo tem cotia e por aí afora um jogador que está num CT de cotia no São Paulo com a melhor estrutura do mundo que tem alimentação balanceada nutricionista psicólogo uma escola de qualidade por exemplo muitas vezes quando chega num clube um pouco menor as coisas não correram bem tem que ir para um clube menor se depara com uma realidade completamente diferente e é difícil então assim já é um primeiro baque nesse sentido eu acho que é difícil para o atleta porque entra um pouco de frustração e desapontamento e no meu caso como eu falo como eu tive muita dificuldade tive que sair de casa muito novo tive em equipes do interior que às vezes não tem aquela estrutura são profissionais mas não tem aquele suporte todo e eu acho que isso foi me preparando então assim todas as dificuldades que eu fui passando eu acho que me prepararam para no momento que quando eu desculpa quando eu chego em Portugal um momento muito ímpar como a gente falou por conta da pandemia e tudo me deu força e me deu discernimento como eu falei conheci pessoas boas no caminho então assim me incentivavam e tive essas boas referências também então eu eu tive discernimento graças a Deus e consegui ir superando as adversidades pensando dia após dia e quando a gente foi ver as coisas estavam acontecendo eu acho que é mais ou menos assim a gente vai trabalhando devagarzinho focado e acreditando e depois receber essa oportunidade então assim é uma coisa que eu sou muito grato como eu falei ao Luiz sei que ele aposta em mim porque ele viu muito potencial em mim viu o tipo de atleta que eu era não era propriamente pela liga que eu estava jogando em Portugal ou pelo nível que eu estava até como eu falei porque chega um momento que quando você tem que trabalhar não que o futebol deixa de ser a prioridade mas se você trabalha com o seu corpo e você vai para uma rotina de trabalho automaticamente é diferente a alimentação é diferente a cabeça é diferente entendeu então assim quando eu tenho esse momento de ir para a Finlândia também foi um amadurecimento muito grande e para mim foi um bônus foi um extra que me mostrou que estava no caminho certo infelizmente muita gente não tem essa oportunidade como a gente está falando mas é é uma pena porque eu acho que quanto mais as pessoas trabalham em Portugal a gente vai vendo muita gente trabalha muito duro e dedica mas depois não tem essa oportunidade não consegue por um motivo ou outro dar uma sequência e acaba desistindo até porque acabaram desistindo mas tem muitas opções também o país é bom nada nada você consegue emprego então também existem outros fatores que influenciam também não tem uma coisa doada assim mas eu posso dizer que eu conheço a nível distrital o futebol em Portugal porque a nível de campeonato em Portugal a nível distrital pude ter a oportunidade de ver como funcionavam esses mercados a cultura dos clubes essas coisas porque passei a viver aquilo e acho que me agregou também agregou ver que tinha muita gente com potencial ali mas como a gente está falando por ser um país com uma boa qualidade de vida que também tem muitas dificuldades tem muitos problemas mas tem-se uma boa qualidade de vida o atleta muitas vezes opta por estar jogando ali a part-time ganha um extra de futebol mas leva uma vida tranquila arruma um trabalho e tem uma liberdade financeira nesse sentido não vai viver no luxo mas vive bem voltando para o Brasil muita gente desiste porque quando chega na equipe profissional se você não está no topo nas divisões inferiores as condições são muito complicadas para dizer calendário pagamento tudo tudo é complicado longe de casa Portugal pelo menos tudo é perto no Brasil já surge uma oportunidade em Rondonha entendeu e depois é o que a gente fala a nível financeiro a nível de insegurança imagina eu apesar de não ter jogado a nível profissional no Brasil graças a Deus com 18, 19 anos comecei a ter contato com equipes profissionais então ia treinar fazia pré-temporada ia bem às vezes muito dedicado então assim conseguia ir bem na parte física hoje claro que no momento também como atleta como jovem a gente pensa não estou preparado podia ter tido oportunidade deveria ter ficado sou melhor do que A ou B ou C mas hoje com um pouco mais de experiência a gente vê também a parte tática a parte mental do jogo que é muito importante então essa formação que quando a gente fala formação não é só a formação das habilidades técnicas do jogador é formação mesmo como pessoa e como você vai aplicar aquilo no jogo e assim tendo essa oportunidade de estar em muitas equipes no Brasil passei por equipes do interior e vi o sofrimento jogadores às vezes com 25, 26, 27 anos ainda jogando em divisões inferiores e apesar de estarem como profissional não receber um salário bom às vezes tem filho em casa deixa a mulher em casa igual você falou às vezes está em Minas e no segundo semestre tem que ir para o Mato Grosso ou para a Rondônia que você citou como exemplo para disputar uma outra divisão estadual então assim é complicado para o atleta e às vezes em Portugal o cara está jogando no nível distrital campeonato de Portugal que seja não é profissional é semiprofissional mas recebe um dinheiro do clube tem um trabalho consegue levar a vida com mais tranquilidade consegue construir alguma coisa entendeu e eu acho que isso também até permite ao jogador brasileiro nesse sentido viver bem ser competitivo jogando no edital jogando no campeonato de Portugal entendeu é uma questão de escolha também claro existem circunstâncias mas no fim tem uma escolha e de fato lá existe esse conforto de até acabar ficando lá idioma temperatura tudo você tropeça aqui tem um clube tropeça lá tem outro clube e quem já está lá mais tempo sabe que a estrutura às vezes não é tão grande mas existe o nível de profissionalismo tática que nem você falou são incríveis e até estava lembrando o caso do Alexandre que eu entrevistei é um caso meio raro o cara que foi do Flamengo teve uma puta humildade mas estava tão focado em crescer que chegou no Lille começando de baixo de novo tem que estar preparada psicologicamente para tomar esse choque se vem de clube grande sim claro mas é aquilo o querer a persistência igual a gente estava falando você falou o Alexandre é um exemplo também conheço um pessoal que é amigo dele que teve esse contato com ele em Portugal e é uma história também mais uma de superação como a gente tem algumas no futebol hoje que permite a gente sonhar nesse sentido temos também o Messias no Milan o Junior Messias foi para a Itália saiu de divisões inferiores entendeu então é assim é complicado e depois voltando para o lado de Portugal também tem muita qualidade tem muita questão tática como a gente falou então o futebol é muito bem jogado tanto que alguns atletas quando acontecem esses casos raros que saem a nível distrital campeonato de Portugal conseguem chegar para uma segunda liga primeira liga e até depois conseguem ter uma sequência boa mostra que a questão de Portugal é muita qualidade para muito jogador é um país que apesar de tudo tem muita gente olhando para as categorias para as ligas inferiores mas eu eu acho que ainda não sei falta um pouquinho mais de oportunidade falta um pouquinho mais de valorização nesse sentido porque se um atleta sai de uma quarta quinta divisão e consegue jogar na segunda terceira ou o nível do país é muito igual o que não mostra por conta de divisões está muito longe do topo ou tem muita qualidade realmente o pessoal às vezes está deixando passar e está desperdiçando nesse sentido não, mas eu concordo tanto concordo que acho que Portugal está ciente disso porque criou a Liga 3 faz dois anos porque imagina antes tinha a Liga primeira Liga segunda Liga e campeonato de Portugal ou para vocês destacar um campeonato de Portugal que tem 80 100 clubes sei lá quanto que é é improvável nesse sentido eu tenho uma visão um pouco diferente respeito claro mas assim faz sentido porque a ideia da Liga 3 em Portugal foi algumas equipes eram muito profissionais e algumas outras equipes eram muito amadoras então claro já num ambiente semiprofissional mas com muito menos estrutura com muito menos apoio financeiro e o que eu acho é que assim para um atleta que hoje ele joga numa quarta quinta divisão é mais difícil sonhar do que um atleta que joga uma segunda terceira então por exemplo quando eles fazem a Liga 3 em Portugal e dividem o campeonato de Portugal que era de 80 times e colocam ali 18 equipes na Liga 3 ou 24 como foi no início então agora é adaptando mas depois colocam 80 times na quarta e vai o que era quarta vira quinta depois fragmentam dividem em quinta sexta eu acho que fica muito longe para o atleta sonhar é claro para quem quer ter o objetivo de jogar futebol e às vezes eu acho que atrapalha um pouco nesse sentido está muito longe do topo é tem seus prós e contras é que por exemplo você pega um mercado super maduro que na Inglaterra Alemanha uma quinta divisão o cara vive do futebol bem é mais rico tem mais público tem mais estrutura de repente Portugal cria uma Liga 4 uma Liga 5 só que tende a não fechar a conta porque é um país que tem menos recursos que esses outros e população também é mais velha pública inclusive eu estive em Aveiro e hoje a nível distrital o Aveiro é incrível eles tem transmissão de todos os jogos o público o pessoal é muito fanático então assim acompanha muito bem entendeu acompanha o mesmo de perto tanto que muitas vezes as equipes de Aveiro conseguem chegar nos campeonatos nacionais a nível de CP Liga 3 hoje conseguem fazer bons campeonatos ainda não tem ali muita equipe na primeira liga como já teve antigamente em Espinho Beiramar e nesse momento tem mais é o Aroca que milita ali na primeira divisão mas acho que a nível de segunda terceira liga CP já tem muitas equipes e mostra o desenvolvimento do país e constro é difícil claro porque as equipes que estão em cima geralmente ganham mais dinheiro mais apoio de TV apoio da liga e tudo mas para quem consegue gerir bem aí conseguem fazer um bom percurso nesse sentido e pronto consoante a tudo isso que a gente está falando de Portugal que é uma porta de entrada muito boa que tem muita qualidade mas por sentir que em Portugal é difícil escalar é difícil tentar subir esses níveis eu acho que para mim a Finlândia também foi muito positivo a oportunidade de depois já mudar para a Finlândia jogar uma terceira divisão então ali já consegui jogar com equipes que já estavam jogando às vezes regularmente primeira divisão que por um motivo ou outro caíram jogadores de um nível competitivo maior jogadores que jogavam competições europeias por exemplo pegamos uma equipe na Finlândia que jogadores que já jogaram na seleção nacional porque também por ser um país muito grande então os jogadores eles acabam tendo que ficar ali no time da cidade ou da cidade que eles escolheram para viver então independente da liga que o time está os jogadores estão ali tem time que às vezes cai e fica um tempo e o meu cara segue sim, continuam entendeu então assim é muito comum nesse sentido é que a gente falou eu acho que eles acabam vendo um pouco como hobby e apesar de estarem ali no primeiro e no segundo divisão o time caiu para uma terceira, quarta já estão na cidade já estão estabilizados tem um governo que apoia muito tanto que o jogador jovem finlandês ele às vezes terminou o ensino médio vai para fazer um curso que seja a nível de graduação ou se não quiser fazer faculdade vai fazer mesmo um curso que seja de profissionalizante alguma coisa assim e o governo apoia então ele pode escolher uma cidade que ele quer ir morar para estudar o governo ajuda com moradia é não finlândia é um negócio incrível um governo que se você está preso mas tem uma ideia para fazer uma startup o governo te financia é um negócio então assim eles acabam dando a oportunidade para o atleta para ele ir para a cidade que ele quer e depois isso também é muito mais fácil para o futebol finlandês no sentido de um jogador da segunda terceira divisão às vezes está ali estudando tem apoio do governo e consegue conciliar o futebol por exemplo como estudo ou então depois por conta da liberdade o atleta finlandês consegue arrumar um trabalho trabalha a nível part-time e consegue jogar entendeu e assim eu tendo essa oportunidade para a Finlândia de conhecer a nível cultural conhecer um futebol diferente e depois conviver com outra vez com atletas de um nível competitivo diferente chegamos a jogar por exemplo contra o Kókola a gente falava também tinha lá os brasileiros o Felipe Zucca o Toró jogou no Flamengo jogou no Atlético Mineiro então assim uma das referências também aqui nos últimos anos que foi campeão pelo Flamengo e tudo então assim tive a oportunidade de jogar com atletas de um nível competitivo muito alto que viveram coisas muito positivas no futebol e são experiências jogar contra essas equipes jogar contra o Ivascula que é uma equipe que jogava vem com os liga regularmente depois o Rops que era acostumado a jogar competições europeias em Rovanieme então assim estádios incríveis então uma experiência muito positiva e como eu falei que me permitiu olhar cada vez mais por me firmar como um atleta profissional chegando cada vez mais ao topo perto do topo perto de uma primeira divisão que é o meu objetivo agora na Finlândia você fica uma temporada e meia é isso? sim eu chego na Finlândia então em 2022 já para jogar em Kakonen para jogar terceira divisão através do treinador que tinha ido na época anterior que o que a gente conversava era ele foi para a Finlândia foi campeão na quarta e falava comigo olha você é um atleta que encaixa no perfil que eu preciso se eu conseguir ser campeão a gente vai ter uma estrutura que vai poder contar com mais atletas e você é um atleta que eu conto e pretendo te trazer para cá e aí uma curiosidade se eu entrar no site você vai falar Henrique Quadros Janaúba defensor meio campo no fim você joga de que na Europa? é engraçado porque a gente pulou um pouquinho a parte do Itumbiara eu chego no Itumbiara para jogar o sub 20 ou seja até ali sub 15, 17 eu sempre tentei adaptar as posições que o treinador precisava então meio campo volante às vezes jogava um pouco mais ofensivo e quando eu chego no Itumbiara eu já tinha uma ideia de jogar mais de volante meio campo era onde eu sentia mais à vontade participando da criação também gosto de correr muito então assim participando também do trabalho defensivo mais ativo no jogo meio campo hoje tem que estar concentrado o tempo todo porque ele passa por todas as ações no jogo em todos os momentos tem que estar muito concentrado então assim gostava de jogar no meio e quando eu chego no Itumbiara sub 20 Júlio das Neves um outro grande amigo treinador que eu tive no meio de futebol olha pra mim e fala filho vem cá vai jogar de zagueiro e eu na minha cabeça com o pé no sub 20 e outro pé olhando pra num profissional queria jogar de meio campo queria fazer gol achava que o destaque do atleta claro quando ele faz gol quando ele dá assistência acaba sendo naturalmente maior e falei pô professor queria jogar assim acho que eu tenho característica pra criar isso ele falou a moda é guardiola vai jogar de zagueiro vamos sair jogando vamos ter bola não sou tão alto muitos treinadores optam por zagueiros de 1,85 pra cima tem 1,80 mas ele confiou em mim e me fez jogar de zagueiro quando eu chego em Portugal e outra vez mais pelo meio isso conheço esse treinador que me leva pra Finlândia pra ser zagueiro ou seja ele já me conheceu como zagueiro mesmo através do material que ele viu gostava quando treinei com ele em Portugal gostava da maneira que saia jogando da agressividade então me leva pra Finlândia pra ser zagueiro e quando eu chego na Finlândia no nosso primeiro jogo a gente perde o nosso médio que era uma das referências da equipe no ano anterior ele tem uma fratura no pé direito 3 meses afastado segundo jogo eu primeiro volante terceiro jogo a gente perde mais um jogador quarto jogo inclusive foi uma das temporadas que tudo de mal aconteceu infelizmente a nível de lesões perdemos uma referência um jogador que chegou no ataque pra jogar pela linha que fazia a diferença que ia chegar ali ia passear e ele também outra fratura no pé e afastou então acabei fazendo a temporada mais como um 6 na Europa que é o volante aqui no Brasil 8 médio central e fiquei fui dando uma sequência acho que até eles gostaram muito porque surpreendeu nesse sentido estavam olhando pra mim como um zagueiro mas consegui desempenhar um bom papel no meio e depois esse ano já entrando também na pergunta quando eu volto pra Finlândia voltei também como volante e jogando de volante fixei ou seja basicamente fiz uma temporada e meia de volante apesar de ter sido contratado no início pra ser zagueiro e depois tenho a oportunidade pra ir pro B71 também como como volante como médio centro né então você sem querer acabou sendo esse volante atualizado porque muitas vezes quando chega brasileiro pra ser volante toma um choque porque o volante é um cara que arma o jogo tudo é muito diferente aqui a gente cadencia tudo não você já tinha essa característica de querer sair armando de sair fazendo as coisas só que foi um pouco pra trás exatamente e comecei a descer de posição no campo e também foi bom porque pra mim acabou sendo mais fácil ver o jogo de frente então eu conseguia criar como zagueiro vendo o jogo de frente quando você joga no meio você tem que estar sempre em half turn metade do corpo tem que estar sempre virando fazendo a recessão pra virar e tudo então assim de zagueiro acabava tendo essa facilidade foi bom depois no meio campo é o que eu falei quando eu chego na Finlândia apesar de jogar de volante e depois de médio centro é conseguia criar espaço gosto muito de dar o passe e correr pra frente então assim conseguia ir às vezes em tabela em contra-ataque e tive até bons números na Finlândia pra um volante eu em 22 jogos nessa uma temporada e quase meia ainda fiz 5 gols 5 assistências então muito bom e depois é acabei fixando ficando mais de volante vou pras ilhas nas ilhas era mesmo pra jogar médio até pra quando eu chego conversava com o Romulo falava Romulo vou jogar do seu lado aqui e vai conversando vamos organizando essas coisas e me apoiou muito o Romulo é uma pessoa assim que muito sou muito grato pelo futebol por ter me apresentado e a maioria das amizades que eu fiz no futebol foram assim pessoas boas e o Romulo é mais uma das pessoas que ajudou na introdução no país na recepção e abriu as portas de uma maneira que eu não tenho nem como agradecer e quando chego nas ilhas consigo ter sequência de volante e também cheguei a atuar de lateral então fiz um ou dois jogos o treinador precisava vai de lateral vou pra lateral não tem problema quero fazer o meu melhor pra ajudar a equipe então assim também tento ser muito versátil nesse sentido e ter um entendimento tático de todas as posições pra poder desempenhar o meu papel da melhor maneira possível na posição que o treinador precisar agora se nas ilhas Faro mesmo estando em cidades diferentes que eu não sabia você tinha o Romulo pra te ajudar como é que foi na Finlândia porque você não tá em Helsinki você tá no interior do país era só o treinador que te ajudava ou você teve que se virar lá em Kayane? quando eu cheguei em Kayane até por conta do treinador ser português o nosso analista de desempenho era português tínhamos um dos membros da comissão técnica que também era brasileiro então assim fazendo faculdade na cidade que é um polo universitário então fazia estágio com o clube e alguns dos atletas do clube eram portugueses pronto por essa referência do treinador conseguimos ir buscar alguns jogadores então a minha adaptação na Finlândia foi fácil nesse sentido chego na Finlândia ainda com com o inglês tremido ainda aprendendo e tudo e com certeza não estudou na vida certo? Errado Errado porque assim eu gosto muito de línguas e acho muito curioso inclusive o finlandês é uma das línguas que não tem nada a ver com nada a nossa formação por exemplo português e espanhol vem de origem de Roma começamos com latim e as línguas vão se formando eu não sei te falar precisamente de onde saiu o finlandês mas é uma língua que não é parecida inclusive com as outras línguas nórdicas mas nesse momento como eu tinha lá uma pessoa que eu acreditava que poderia me dar essa oportunidade eu já em Portugal ia tentando aprender o finlandês que da hora cara falei por falar e não sim mas porque é muito difícil então muita gente nem eu é porque eu tinha interesse então assim fui pegando as ferramentas que eu tinha às vezes ia no Google buscava alguma coisa uma coisa que eu fazia engraçado era eu chegava em casa ia tomar banho aí ligava o rádio colocava o rádio em finlandês não entendia nada que eles estavam falando mas por exemplo me ajudou a aprender os números entendeu então a fonética porque é uma língua que a nível fonético é difícil de interpretar as palavras parecem que estão interligadas então assim fui tendo essa noção não me assustou tanto claro que eu chegava ali não saia nada mas comecei a fazer Duolingo acho que me ajudou bastante e tentava bom dia bom dia tudo bem como é que está falando em finlandês e no fim já tinha alguma comunicaçãozinha em finlandês já conseguia falar o básico então é bacana agora o faroês ferrou porque o faroês não tem no Google tradutor não tem no Duolingo não tem né não porque são são muito pouco a quantidade de falantes né então assim tanto que eu para traduzir as coisas pego no tradutor e jogo e eles traduzem para islandês então é um território da Dinamarca mas a língua nem a língua em si tem muito a ver com o Dinamarquês em si como eu falei eu gosto de tentar aprender línguas desenvolvi muito meu inglês na Finlândia mesmo para aprender o finlandês que eles te ensinam em português desculpa eles não te ensinam em português tem que aprender em inglês ou se você se você souber inglês você aprende o resto né mas isso ajudou meu inglês a melhorar muito já tinha olhado para as outras línguas espanhol que é mais parecido um pouquinho do francês então quando eu chego nas ilhas tinha aquele interesse em aprender mas também já um pouco saturado dos um ano e meio aprendendo finlandês e aprendi o básico aprendi bom dia que a gente vai falando obrigado os números a gente fala um pouquinho e começa a ter uma noção porque também convivendo com as pessoas eu acho que é importante você tentar aprender você mostra respeito né sim você mostra respeito as pessoas se sentem mais confortáveis porque vem que você está interessado no país na cultura e eu acho que a língua hoje é o que mais interliga as culturas então quando você chega num lugar bem e consegue tenta falar é mais fácil coisas correm bem nesse sentido né e tentei aprender um pouquinho do faroês claro que com outras ferramentas é mais complicado mas no finlandês já estava indo bacana é o Alexandre Silva que também passou aqui que foi treinar foi jogou profissional na Islândia nas Ilhas Faro foi treinador de time feminino ele se você viu a entrevista dele ele fala pô ele aprendeu islandês como ele é muito mais antigo ele alugava fita de videolocador e via desenho animado para aprender islandês quem quer dá um jeito né muitas ferramentas e igual você falou claro que antigamente era um pouco mais difícil as línguas nórdicas tem uma coisa interessante que é tirando o finlandês eles são um pouco parecidos é alemão e inglês no fim das contas a construção do negócio depois tem a coisa mais de cada país ou o jeito que eles falam o jeito que abre a boca o jeito que pronuncia a letra então é mas assim tem uma proximidade tanto que depois quando a gente estava nas ilhas faroes e aí já na finlândia eu tive com português em casa a adaptação foi boa quando eu vou para as ilhas estava numa casa com um jogador americano e um goleiro faroês então já em casa já tinha uma comunicação basicamente só em inglês o treinador também o Richard ele é dos estados desculpa ele é da inglaterra então assim já tinha uma comunicação basicamente sempre no inglês português ficou só para falar com a família via o Romulo universiário então ali às vezes dá uma resenhada fala alguma coisa em português mas também dentro de campo tudo mas em inglês né é bom lá todo mundo fala inglês então qualquer coisa vai no inglês né crianças com oito nove dez anos já já conversam porque eles na escola eles aprendem o faroês que é a língua nativa o dinamarquês pronto que é o país e aprendeu inglês então já conversam com você inglês e tentam e são assim muito receptivos o pessoal eu achei muito caloroso nesse sentido então muito aberto e assim bacana porque é o que a gente fala né a nível educacional também nas ilhas faroê incrível uma criança com oito dez anos já consegue falar três idiomas e até tentavam falar um espanhol ou português com a gente se falasse com eles alguma coisinha até repetiam e pronto são muito propícios a aprender nesse sentido agora o que que te fez sair da finlândia pra ir pra ilhas faro porque eu não conhecia ninguém que tinha feito isso e uma coisa que às vezes algumas pessoas eu pergunto de finlândia eu falo pô eu tenho a sensação que finlândia não dá valor pro cara que tá da ícone pra baixo tem cara arrebentando teve cara que foi artilheiro da ícone tem o o o o Zuka tem o 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 arrebentando pra mim tinha que ter uma vez com os liga cara é assim o que eu vejo da finlândia e aí a gente volta praquilo que eu tava falando um pouco que é eu acho que o atleta finlandês por ele ter esse apoio pro o atleta jovem ele ter a possibilidade de mudar de ir pra perder um clube de ter um alojamento não precisa de um contrato profissional consegue conciliar o futebol com a vida normal nesse sentido eu acho que atrapalha um pouco pra o estrangeiro que precisa de um visto de um contrato profissional de uma casa de todas as condições e ainda assim tem aquilo da adaptação então claro que pra um atleta que já tá de conem pra baixo que tá jogando em cá conem e muitas vezes é comum quando você vai olhar por exemplo na taça as equipes surpreenderem as equipes das divisões inferiores conseguem fazer bons jogos e tudo e mesmo a nível de qualidade muito jogador de cá conem poderia tranquilo tá jogando nas divisões de cima é um pouco não é comum mas não é raro ou seja acontece jogadores finlandeses saírem por exemplo de common que é a quarta já vi jogadores saírem de divisões inferiores e dá o salto e vai pra iucone ah não tudo bem mas o estrangeiro eu não vejo isso que eu não entendo esses dois esses brasileiros de ataque como é que esses caras não estão na veica os liga ou um dos primeiros caras que eu entrevistei que era o Douglas Caet que foi artilheiro no Guinista em várias temporadas ou não teve uma chance na veica os liga teve um jogo que eu até conversei já com o Caet outra uma boa referência brasileira aqui atacante jogo que ele acho que fazia cinco aí outro jogo três aí outro jogo dois como é que não tá numa veica os liga podia estar no pior time da veica os liga mas como é que não tá cara então acho que é muito por aí entendeu então assim eu acho que infelizmente isso é uma coisa que acaba atrapalhando o brasileiro na Europa a questão do o passaporte ou seja sendo extra comunitário é muito mais complicado e na Finlândia eu acho que isso acontece um pouco nesse sentido também e pronto e eu esse time na primeira na veica os liga ele já tem um estrangeiro eu não entendo como é que os caras não investem um cara que já tá adaptado ao país entende-se e vira não sei se você tem a necessidade de contratar um cara ganhando um clube X sabe entra uma questão também imagina um treinador que é de um determinado país acaba tendo aquelas referências ali busca um todo aquele pode ser entendeu então assim a questão da oportunidade nesse sentido é o que eu falo é complicado a gente generalizar ou falar sobre às vezes assim vem de fora mas também pode ser um pouquinho por aí entendeu é porque nos outros países não tem cara às vezes em divisões abaixo arrebentando constantemente todo ano como esses caras tão arrebentando vem destacando é o que eu falo eu na Finlândia tava jogando como volante mas acho que tava fazendo uma temporada muito boa é difícil eu falar de mim mesmo mas por exemplo quando eu converso com o treinador mesmo com o analista a gente fala que a temporada que eu vinha fazendo eu regular na maneira como eu tava jogando mesmo com números que é depois conseguindo fazer gol assistência sendo importante já pensava em dar um salto pensava em talvez ter essa oportunidade e depois disso e consoante ao que a gente vinha falando por isso eu vi as ilhas como uma boa oportunidade estive em Portugal vou pra Finlândia jogar uma terceira divisão e depois a verdade é que no fim da temporada em Kakonen surgiu uma situação pra mim pra ir pra primeira divisão das ilhas Faroes então é pelo mesmo material e tal um um empresário viu as coisas gostou viu que o perfil encaixava encaixava nas ilhas e chegamos a conversar cheguei a fazer a entrevista uma entrevista de emprego com o treinador falamos fizemos videochamada trocamos experiência conversamos muito e o cara gostou muito e infelizmente no dia 28 27 de dezembro eles trocam a diretoria ou seja tava marcado pra pra viajar no início de janeiro só esperando a passagem tanto que nesse momento tava em Portugal foi no fim da temporada passada e tava na expectativa arrumando as malas tudo certinho aí não chegou a passagem depois quando eu converso com o treinador ele falou a direção nova assumiu e cortaram os gastos no sentido de não vamos investir em trazer jogadores porque a gente não sabe como vai ser e a verdade é que nenhum dos jogadores que esse treinador tinha feito as entrevistas e tinha acordado pra ir pra lá foram e o treinador depois caiu também não ficou ele no time então assim com isso eu já passei a olhar pras ilhas como um bom mercado um lugar que eu tinha a oportunidade de chegar e talvez jogar uma primeira divisão e depois de 10 times 4 vão pra competições europeias é super estratégico cara super estratégico depois uma experiência nova que eu acho que poderia me agregar nesse sentido entendeu e quando isso aconteceu me pegou desprevenido claro que foi ali muito aceitação foi um momento difícil porque eu tava em Portugal preparando pra realizar o meu sonho chegar numa primeira divisão e olhando com muito foco pra aquilo e depois as coisas simplesmente não acontecem pela maneira como foram e eu volto pra Finlândia e consoante calhou que graças a Deus no meio da temporada recebo uma nova oportunidade recebo uma nova oferta pra ir agora pra segunda divisão mas por um projeto incrível sabia que nos últimos anos o time tava sempre brigando pra subir e aceitei sem hesitar viu como uma boa oportunidade e acredito que as coisas foram boas nesse sentido porque chega a meia de temporada e de quando eu chego lá de 12 jogos nós fizemos 29 pontos dá quase 35% de aproveitamento só uma derrota então ganhamos dos líderes e fizemos um assim uma boa segunda parte de campeonato deixamos uma imagem muito positiva entendeu então acho que foi válido nesse sentido e foi uma experiência que é o que eu falo quatro anos na Europa não tem como descrever acho que não é a carreira que eu sonhava quando criança por esses países e e que depois pela maneira como aconteceu também sou muito grato sou muito feliz porque é quem viu as dificuldades lá atrás e até falo assim com os parênteses agora que eu tô de volta se tivessem me dito você vai ter que passar por toda a dificuldade pra depois conquistar o que você conquistou talvez não não aceitaria ou não teria essa força pra tá superando as dificuldades e hoje graças a Deus é o que eu falo independente de tudo conseguir viver em três países que são muito bons que me agregou bastante na minha experiência de vida e que acho que tem sido uma história bonita nesse sentido né mas daí acaba sendo o perfil se não era exatamente aquilo que você imaginava potencialmente a sonhada é o sonho do canal aqui cara porque é contar a história de gente que vai à luta aguenta de certeza que se vier outros desafios com problemas tudo vai saber lidar com isso vai fazer o mundo ser grande né então não sei se concorda com isso sim claro sem dúvidas é o que eu falo claro que o atleta quando ele começa ele tá sonhando com o topo tá sonhando com as melhores ligas as melhores equipes os melhores salários mas tem um mundo de futebol tirando isso né e que as vezes muita gente não sabe ou não quer enxergar porque a verdade é que pra existir pra tudo na vida pra existir a pessoa do topo tem que existir as ligas inferiores tem que existir as ligas menos badaladas e assim é claro que apesar de estar olhando pra o topo eu sempre fiz a minha formação e na minha mentalidade sempre foi de muito trabalho duro e eu acho que é como eu falei me agregou e apesar de não ter chegado lá dizem assim né mirar as estrelas e pelo menos o céu a gente alcança tive a possibilidade de viver profissionalmente nesses países que a nível mesmo de vida de estrutura de cultura de mentalidade me agregaram muito também pra formar a pessoa que eu sou hoje também é muito importante as experiências que a gente passa vai nos moldando como pessoa e acho que nesse sentido tá sendo assim uma trajetória muito bonita como eu tava falando e é tentar dar sequência da melhor maneira possível ver o que o futuro nos reserva e claro cada vez olhando mais pra chegar a uma liga mais competitiva uma liga mais organizada e mais profissional e se a gente manter esse foco eu acho que coisas boas vão sempre chegando né é e é o que você falou nada a nada você sempre foi buscando crescer e foi crescendo de divisão entregando números que importam então pô quer dizer que é capaz disso falta agora da oportunidade eventualmente é exato de maneira até rápida porque é claro hoje eu tenho 24 anos é mas quando a chance chegou demorou cara pandemia tudo é exato então assim é aquilo que a gente vem falando muita gente talvez teria parado e entende-se perfeitamente quem perante alguma dificuldade ou por algum motivo acha que é o momento de parar quando a pessoa tem essa consciência muito positiva eu sempre senti que poderia persistir poderia chegar e quando as coisas aconteceram é o que a gente falou foi muito rápido é eu brinco assim claro que eu queria começar a jogar muito mais novo e depois quando eu cheguei nesses países nas ilhas na Finlândia o jovem ele começa às vezes com 16 a 17 anos já tá jogando num contexto sênior até por não ser um país tão grande então assim é claro que eu gostaria disso mas eu acho que de quando eu comecei a jogar de basicamente 2022 pra cá após pandemia as coisas foram muito rápidas do contexto que eu saí em Portugal pra o contexto que eu cheguei nas ilhas faroes vivendo profissionalmente através do futebol numa segunda liga já depois contra atletas de classe completamente diferente como a gente falava a nível de mentalidade um atleta que jogou champions que jogou na seleção então é tá sendo assim muito rápido também nesse sentido mas acredito que tudo porque eu venho tentando me preparar e tá pronto pra quando ter as oportunidades e acredito que tem feito bem em tentar agarrar essas oportunidades que apareceram e tem mais uma vez construído um bom trajeto nesse sentido do qual eu me orgulho né então 24 se estiver preparado em outro lugar dá um toque a gente faz um segundo papo segundo o resto já foram três vários outros foram três porque não segundo com o Henrique né já pensou é o que eu falei são três países em quatro anos então é é muito bom nesse sentido chegando agora a uma segunda liga nas Ilhas Faroes e vamos vendo aí agora o que o futuro nos reserva nesse sentido é tô me mexendo esperando ver ver o que pode surgir por aí mas é isso é estar preparado é continuar focado e tentando dar sequência no pós carreira já focando em também fazer os cursos da UEFA como treinador que me agrega também como atleta me prepara então assim tá bacana tá sendo uma trajetória bacana e vamos ver aí como que a gente vai continuando nos próximos passos pois é eu não pensei em entrevistar treinador mas com o tempo foi naturalmente acontecendo e acho super legal pra mostrar que no Brasil tem um custo quer dizer fora também tem mas aqui é difícil e dificilmente vai abrir porta na Europa não na Europa é mais acessível o pessoal estimula e de fato abre porta então acho que quem tá na Europa tem que fazer mesmo dúvidas eu acho que agrega muito como eu falei é um dos problemas por exemplo de Portugal a nível de treinador é que tira o FAC o FAB depois pra entrar no FAA é muito complicado aí entra a lista depois começam jogadores que jogaram ou treinadores de divisões pronto primeira ou segunda liga então começa a ser mais como que por escalão nesse sentido enquanto nos outros países eu senti uma facilidade nesse sentido na Finlândia incentivam nas Ilhas Faro incentivam nosso treinador ele incentivava os próprios atletas a fazerem o curso entendeu então acho que é bacana olhar por aí também e quem sabe porque a carreira de futebol é curta mas a carreira de treinador acaba sendo um pouco mais longa nesse sentido e tá em volta que é o que eu gosto escolher fazer pra minha vida acho que pode ser uma coisa boa também pô maravilha Henrique então motivos pra gente conversar não faltarão e se voltar pro Brasil tem outro canal então a gente fala no outro também mas eu imagino que você vai continuar na Europa você tá galgando espaço lá então pra que se virar de idioma você sabe usar duolingo sabe aprender sozinho não vai ser problema é tentar não ter vergonha de falar não é e bacana é isso agradeço muito pelo espaço muito bacana trocar uma ideia com você é uma pessoa também que tem muito conteúdo quero te parabenizar por isso porque dá oportunidade abre as portas pra gente mostrar um pouco da nossa história da nossa trajetória e como eu te falei no caso do Romulo também é uma amizade que vinha construindo mas tive a oportunidade de conhecer mais sobre a pessoa então assim cria laços cria laços e no meio do futebol é sempre bom criar laços com pessoas positivas então assim desejo muito sucesso pro canal e a gente vai vai se acompanhando vai falando e torcendo sempre pelo sucesso um do outro aí de toda a gente que vai acompanhando do pessoal que tá sempre ligado é a ideia é mostrar que o mundo é grande eu não romantizo mas também não destruo acho que tem de tudo no mundo de bom e do ruim às vezes no mesmo lugar só que o mundo é muito grande tem muita gente precisando de uma luz alguém pra mostrar isso e juntando todo mundo forma uma comunidade mais forte e eu sei que tá acontecendo já pode ser o teu caso de vários outros então fico muito feliz que o canal ajuda a criar laços como tem criado é isso mesmo e eu acho que como falei tá no caminho certo não é fácil mas como a gente já foi falando já são quase 800 vídeos por isso mostra que a continuidade nesse sentido vale a pena e eu acho que você também tem que se sentir muito realizado por isso e é isso agradeço em meu nome em nome de todas as pessoas que passam por aqui e vamos vendo o que o futuro nos reserva espero que coisas muito positivas muito bonitas sim um ótimo fim de ano pra ti de volta terrinha no calor de volta e quem sabe em 2024 a gente faz o segundo papo Henrique beleza? muito obrigado até mais então valeu abraço obrigado e aí